O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal arquivou o inquérito criminal contra os dirigentes do Google e do Telegram no Brasil que participaram de campanha contra o projeto de lei das fake news. O encerramento da apuração foi um pedido da Procuradoria-Geral da República. E quem tem mais detalhes sobre esse caso é a repórter Ariane Bittencourt, que está ao vivo em Brasília. Olá Ariane, uma boa noite. Qual foi a justificativa do ministro Alexandre de Moraes para tomar essa decisão? Boa noite Renata, boa noite Gustavo e a todos que estão nos acompanhando. Bom, basicamente o ministro disse que acatou integralmente a alegação da PGR. A Procuradoria-Geral da República argumentou não ter encontrado provas suficientes que justificassem a instauração de um processo criminal. Portanto, entendendo que a PGR havia feito uma análise correta, o ministro Alexandre de Moraes resolveu arquivar justamente esse inquérito criminal. Ele foi aberto no ano passado, depois de um pedido do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que afirmou ter havido uma ação abusiva dessas plataformas contra o projeto de lei UPL das fake news, que acabou, na verdade, nem sendo votado, mas que à época estava ali às vésperas de ser votado e que pretendia justamente implementar medidas para o combate à desinformação e de alguma maneira impor novas regras para a atuação das empresas de tecnologia aqui no Brasil. Então, depois dessa notícia crime feita por Arthur Lira, passaram a ser investigados os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, propaganda enganosa, publicidade abusiva, abuso de poder econômico e também crime contra as relações de consumo. Pode ser que o telespectador não esteja se lembrando exatamente o que foi que aconteceu. Quando esse PL estava sendo discutido no ano passado, por exemplo, no Google, ali na página inicial do buscador, eles tinham colocado um link dizendo que o PL das fake news poderia aumentar a confusão sobre o que é verdade e mentira no Brasil. O Telegram divulgou também mensagens dizendo que poderia haver um atentado contra a liberdade de expressão no país e é sobre isso justamente que houve uma investigação, o início de uma investigação, mas agora a PGR orienta o ministro Alexandre de Moraes de que não há fatos suficientes para justificar essa apuração, portanto, inquérito arquivado, seguindo a orientação de Alexandre de Moraes. Volto com vocês. Obrigado, Oriane. Uma ótima noite. Até mesmo.